Todos os dias situações novas, patologias novas, desafios novos, ajudar a salvar a vida dos animais é o nosso dia a dia e é fabuloso. Entre equipamentos de hematologia, bioquímica, placas de microbiologia, testes serológicos que Angela Schofre vive. Licenciada em Biologia e doutorada em Biologia Molecular, é diretora técnica do primeiro laboratório português de análises clínicas, exclusivamente veterinárias, o DNATEC. Este laboratório nasceu em 2004 e, à semelhança daquilo que acontece nos laboratórios humanos, foi concebido para monitorizar a saúde, mas neste caso, das diferentes espécies animais. É aqui que se faz o despiste de patologias graves, como por exemplo o tumor, ou por exemplo, albotico-infecciosas, as lexmaniosas que são bastante frequentes nos cães, por exemplo, as febres da carraça, que também são bastante conhecidas, hemobar venelas em gatos, tudo isto é feito aqui. O veterinário precisa deste resultado para poder tratar o animal. O DNATEC disponibiliza diagnósticos rigorosos, fiáveis e rápidos. Tudo isto através de um serviço completo. Fornece material de colheita a médicos veterinários, ajuda a escolher a melhor técnica de colheita. Tem uma equipa de logística que faz a recolha do material biológico em clínicas. Faz o processamento de análises, envia a médicos veterinários os resultados obtidos com esclarecimento técnico personalizado para cada caso e sugere ainda outras análises, se necessário. Nós trabalhamos com todas as clínicas veterinárias, portanto, o cão e o gato. Nós também damos apoio a eventos equestres, portanto, salto de cavalos. Trabalhamos com o jardim zoológico, com o oceanário. Trabalhamos com vários institutos de investigação, portanto, também com ratinhos, peixes. Portanto, eu acho que não há nenhum animal que nós não tivéssemos para já analisado, pelo menos os mais comuns. Até crocodilos já analisámos. Tigres. Ângela Chofre aliou a sua paixão pelos animais ao gosto pela ciência e pela investigação. Encontrou forma de zelar pelo bem-estar animal e de contribuir para uma causa maior, todos os dias. Ajudar a salvar a vida destes animais, para mim, é o mais importante. É poder contribuir para que o veterinário possa ter o melhor diagnóstico, o mais rapidamente possível e que possa efetivamente atuar. E sabemos que a rapidez e a qualidade é essencial para salvar a vida dos animais. É na investigação e na procura de meios cada vez mais eficazes e avançados que esta bióloga se supera e muda a vida dos animais e seus tutores. Que a ciência esteja cada vez mais ao serviço da veterinária. Música Música Música